Música A necessidade surgiu porque nós gostaríamos de passar para a pesquisa em animais o que a gente aplica nos hospitais. A gente aplica exercícios físicos e a gente aplica esses exercícios físicos com ou sem um sistema de pressurização, que é a gente coloca uma máscara no rosto do paciente e essa máscara pode melhorar a oxigenação do paciente, pode melhorar a falta de ar do paciente, principalmente daqueles pacientes que têm doenças pulmonares. Foi um pedido que nós fizemos à equipe do IFESC que esse controle de pressão simulasse o que a gente usasse nos hospitais e foi exatamente o que a equipe do IFESC fez. E esse controle é bem delicado, é bem pequeno e por isso a curácia do equipamento é impressionante. Música Cinco professores também, todos eles se envolveram no projeto e começamos a bolar o que fazer, porque é uma coisa totalmente inédita, é um projeto totalmente novo. Nós não temos similares para poder dizer, ah, vamos fazer o parecido com esse, o parecido com aquele. A esteira em si já é uma coisa mais conhecida, mas colocar isso dentro de uma câmara hiperbárica com controle de pressão e inclinação não é uma coisa tão trivial assim. Inicialmente a gente teve vários requisitos expostos pelo cliente, né? A gente teve que atender a essa demanda e a gente teve que aplicar na vida real, né? Num projeto não só bem desenvolvido, mas também muito seguro, né? Foi um projeto que começou do zero, né? Não tem nada. Desenvolvemos totalmente no Instituto Federal. Foi desenvolvido todo o equipamento, desde a parte mecânica, a programação e a eletrônica. A gente usou uma placa para a programação e foi desenvolvido todo um software para ela. E para essa placa também foi feita uma placa de interface para poder comunicar com drivers, motores e sensores que a gente usou na esteira. Música Música Nós induzimos essas doenças nos animais e nós colocamos esses animais para fazer exercício físico na esteira com ou sem pressão positiva e avaliamos performance, avaliamos força, avaliamos inflamação dentro dos pulmões. E o que a gente espera encontrar é a utilização do equipamento possa diminuir a inflamação e melhorar a performance funcional desses animais. Música 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 Música